Oi, suas maravilhosas, lindas, saudade de vocês, Priscila falando de São Paulo, aliás, agora não mais de São Paulo, agora eu moro em Barcelona, na Espanha, quero saber quem vai vir me visitar e quem vai vir aqui pagar peitinho comigo na praia, vamos falar sobre isso hoje. Quero parabenizar vocês pelo boteco lá na praia em Santos, achei maravilhoso, não parem, continuem, amo praia, quem não gosta, né? E aqui tem praia e vocês sabem que aqui é permitido o tal do topless e por mais descolada que somos, a nossa cultura e os preconceitos ainda rolam aqui, né? E eu tô me preparando psicologicamente pra botar o meu peitinho pra jogo na praia, porque a nossa cultura, Brasil, não existe nada disso, nem imagino como seria isso. E aqui é super normal, você passa na praia, todo mundo nem aí, de boa, sabe? De primeiro momento assim, chega a dar um choque de realidade, mas pra eles é super normal. Então, vamos acabar com esse tabu, quero saber quem vai vir pra cá comigo pra pagar uns peitinhos juntas na praia aqui em Barcelona, em Barceloneta, moro pertinho, quero ver, hein? Estão convidadas, meninas, contem-me. Já fizeram topless? Fariam? Normal? De boa? Me contem. Beijos! Olá, Priscila! Você aí! Agora você tá longe, hein? Mas que lugar bom que você escolheu pra morar, não é? Nossa! E me fala agora, a alta estação, o verão vai começar agora em agosto, e você vai botar os peitos pra coarar, é isso? Vai, os peitos pra fora, ela, viu? No que faz, muito bem, né? Ah, delícia! E Barcelona é linda, né? Você não conhece? Não! Eu não fui pra essa parte da Espanha. Ah, é muito linda. Eu já fui, acho que umas três vezes pra Barcelona. E é uma cidade, tem praia, né? É uma cidade moderna. E o povo, não tem fala, né? Que o espanhol é simpático pra caramba, aquele jeitão. E uma vez que eu fui, acho que foi a primeira vez que eu fui, eu não tava casada mais, mas a gente viajava junto, eu e meu ex-marido, porque ele era muito bom de viagem. Então, já que a gente ficou amigo, vamos viajar. E a gente viajava, ele era muito divertido, inteligente, muito divertido. E ele, naquela época que ainda tinha repressão aqui e tudo, ele entrava em tudo que era livraria, pra pegar livros pra ler, era assim, tinha que ler e largar no hotel, porque ele não podia trazer, né? E aí ele, e o sotaque de Barcelona é diferente, né? Do espanhol. É outra língua. É outra língua, é outra língua. E tem muita coisa que parece português, né? Aquela mistura. E aí, que pra gente entender, já é complicado. Muito. Você entende espanhol, normal, ou é barcelonês, não. E ele entrava nas lojas de livro e ele falava português com sotaque barcelonês. Gente, era uma coisa que eu tinha que sair da loja, porque ele falava assim, será que você tem, eu não sei o sotaque, o livro não sei o quê, mas com sotaque, põe umas palavras no meio de espanhol, que ele falava malemar, como todos nós falavam, né? E a mulher entendia. O mais engraçado era que eles entendiam. Aí é que eu não podia ficar perto mesmo, porque ele falava aquele monte de merda, e elas entendiam, enfim, com ele, com os livros, eu ia falar, eu vou pra fora, não vou que eu vou dar vexame. Então, nossa, e em Barcelona também nós tomamos um porre, cinco cruzes, assim, porque a gente chegou tarde, a gente foi pra um... Já que a gente estacionou na rua, assim, tipo, a vivida paulista, você estaciona no meio-fio, sai do outro, vai pro hotel. Foi assim, na madrugada, e fomos embora, estacionamos, para o marfim do hotel. O que que aconteceu? O carro foi inchado. Todo aquele trânsito, ainda bem que lá é mais prático. E nesta noite, a gente foi num restaurante, eu lá, que era um restaurante de carne maravilhoso, e começamos a tomar sangria. Aquilo não prestou, de um tanto, nós bebemos umas três sangrias. Delícia, né, lógico. E mais ainda, no dia seguinte, pra acordar, pra tomar atento, que o carro já tinha sido guichado. Nossa, fazer tudo isso com ressaca. De ressaca, brava. E ele falando português com sotaque de Barcelona, em todo lugar que ele ia, ele falava. Gente, aquilo era muito engraçado. Mas Barcelona, fora, né, que você tem aquelas obras de Galdi, assim, jogadas na sua cara, né? Uma mais linda. A cidade inteira. A cidade inteira. Lindo, lindo, lindo. Mas foi, tem essas experiências de Barcelona, assim, conforme a gente vai falando, vai lembrando. É. Essas coisas. E merece uma visita. Vamos. Ah, vamos. Vamos. Ela convidou, a gente vai. Ela convidou, a gente não pode recusar um convite desse, tão delicado. Mas eu não conheci Barcelona, não. Eu conheci bem a Madri, que é uma cidade maravilhosa. A Madri eu fiquei besta, porque é uma vida noturna, intensa, e que eu nunca tinha visto na Plaza Major, eu nunca tinha visto congestionamento de carrinho de bebê, porque todo mundo sai à noite e sai com o carrinho, porque não tem com quem deixar o bebê. E vai. E vai. Calor. Nossa. Vai para a rua. É uma deus verdade. Mas é uma coisa, assim, maravilhosa. Maravilhosa. É uma... Fora os restaurantes, né? Nossa Senhora. Puxa vida, eu não esqueço um que eu fui. Até lembro o nome da rua. É um restaurante, uma coisa antiquíssima, de 1800 e alguma coisa, especializado em carne de porco, na Rua dos Cotilheiros. Mas, olha, é assim, maravilhoso. Fora toda a decoração, que é de época, daquela época, né? É uma coisa linda, porque também eles mantêm as tradições, né? Mantêm, é isso que é bacana, né? Eles não ficam fazendo como aqui, que demolem... Demolem os restaurantes. Que desmistificam completamente a cidade, passado. Uma cidade sem história, né? É. Nossa, porque é... Agora, então, que eles resolveram construir prédio... Agora tá, agora piorou. Agora, então, que você... Não, vai ser... É um canteiro de obras. Tudo prédio feio. O pior é que é tudo feio, tudo com aquelas vidros espelhados, aquela coisa podre, horrorosa. É. Nossa. E custando uma fortuna, condomínios, ofício. Eu nem sei como é que vai ter gente pra comprar esse monte de apartamento. Pois é. Nossa Senhora. Porque ninguém tá com essa bola. Não, não sei como é que eles estão vendo tudo isso. Mas eu sei que cada vez que eu lembro de Barcelona, eu lembro de histórias assim, porque era muito divertido. Muito divertido. Mas você fez top-lens, né? Voltando. Voltando ao top-lens, fiz na Itália. Na Espanha eu não cheguei na praia, em Barcelona, assim, eu fui, mas muito rápido. Imagina, fiz top-lens na Sicília. O avô virou no túmulo quinze vezes, eu acho, né? Porque imagina... Minha neta, Larifonte! Não, e... É um contraste, né? Entre a modernidade, os costumes mais abertos e aquela coisa antiquada que eles têm ainda. Ainda tem. Tem muita religião envolvida. Enfim, foi divertido, porque a gente ficou lá um bom tempo, eu e a minha prima. A gente voltou mais tarde, porque a gente resolveu namorar uns sicilianos ali. Então, a gente vinha, depois ia para dar um pouco, depois voltava. É assim. No tempo, porque as vacas estavam gordas, né? Que agora não dá para dar nem aqui, que dirá lá. Se o cara morar longe, a gente já não vai. Tem que pagar Uber, vai custar muito caro. Então, mas... Aí ela falou, olha, paramos numa praia lá, a gente pegou um ônibus, né? Um ônibusinho desses, como tinha no Rio de Janeiro, aquela jardineira. Aí fomos à praia, a gente começou a olhar, tinha gente sem sutiã, né? Ela falou, vamos. Ninguém diria que ela ficou tão caretona, viu? Ela não era. Às vezes, tá. É. Aí eu falei, vamos. A gente já estava de duas pés. Ninguém olha, ninguém repara. É comum. É normal. Normal, é uma coisa de... E tem muito estrangeiro, porque a gente, na época de verão, né? Eles têm um vai e vem ali, que é uma loucura. E aí eu fiz. Eu adorei. Achei muito divertido fazer top de desenho. Ainda tirei foto para mandar para os filhos. O que eu faria hoje? Claro, é. Com certeza, eram os seus peitinhos daquela época, né? É, as coisas decaíram. Decaíram um pouco. Mas também ninguém é obrigado a olhar, é. Quem quer olha, quem não quer não olha, acabou. Não, ninguém está aí para ficar olhando. Mas eu faria na boa. É tão normal. E a gente já foi, já voltou, já foi para a Itália, já fez top de desenho, tudo a gente já fez nessa conversa de hoje. Fartou nada. Todas as vergonhas em Barcelona, as coisas que eu passei. E cada vez que vier de novo o assunto, Priscila, eu conto mais, que deve ter mais história, viu? Vai comentando aí da sua nova vida, Priscila. Vai mandando coisa, vai mandar pergunta e vai contando como é que está. Porque vai que a gente aparece, né? Já vamos ter que tomar muito vinho, pagar muito peitinho, vai ser maravilhoso. Volte. Beijo.